Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E sejam muito bem-vindos a mais um Eletrônica para Nubes. Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar um controle remoto, dando a possibilidade aí para te construir algum certo nível de automação para os teus projetos. O Eletrônica para Nubes é um quadro aqui no canal patrocinado pela Fornel Eletrônicos. Então todos os componentes eletrônicos que eu utilizo aqui no vídeo estarão com o link aqui embaixo, assim também com um super desconto lá no site da Fornel. A ideia é que hoje a gente consiga utilizar um controle remoto para enviar comandos para os nossos sistemas no Arduino. Fazendo então que a gente consiga ligar coisas à distância. Por exemplo, fazendo o motor se mexer, uma luz acender. No vídeo de hoje eu vou ensinar apenas vocês a conseguirem utilizar esse controle remoto aqui. Para que tu consiga inserir isso em qualquer aplicação que tu esteja pensando por aí. Esse controle remoto é um controle infravermelho. Ele funciona como se fosse um emissor de infravermelho. E o outro dispositivo que vem junto com ele, que a gente vai conectar junto com o nosso sistema do Arduino, ele é um receptor de infravermelho. Cada uma dessas teclas que está aqui no controle tem um código diferente, um número que significa o valor dessa tecla. Quando a gente clica em um dos botões, o nosso receptor vai receber esse número. E na programação a gente consegue então diferenciar qual que é o valor da tecla. E identificar exatamente qual a tecla que está sendo pressionada e associar isso a algum comando que a gente vai fazer no nosso sistema. A primeira coisa então é conectar o nosso receptor no nosso sistema do Arduino. Para isso é bastante simples. A gente vai pegar essa plaquinha que vem junto com ele e percebam que na própria plaquinha já tem indicado aonde que vai cada um dos fios. Então eu tenho uma portinha do VCC, uma do GND e uma que lhe dá o nome de DO, que são os dados. Então sabendo disso fica super simples. O VCC vai nos 5 volts, o GND no GND do Arduino e a porta de dados vai em uma das portas digitais do Arduino. Nesse caso aqui eu estou utilizando a porta digital número 2. Agora para a gente utilizar certinho esse módulo aqui dentro do Arduino na programação a gente vai precisar incluir uma biblioteca. O nome dessa biblioteca é iRemote. Essa biblioteca diferente das outras que a gente já utilizou aqui no Eletrônica para Nubes ela não vem por padrão instalada no Arduino. Então o que tu vai precisar fazer é fazer o download dessa biblioteca e só pelo nome dela tu já vai conseguir encontrar ela para fazer o download. Agora para instalar essa biblioteca no Arduino eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo do próprio site do Arduino onde mostra como instalar uma biblioteca. Como é um pouquinho diferente a instalação para cada um dos sistemas operacionais é melhor então tu seguir aqui o tutorial fornecido pelo próprio site do Arduino e é super simples gente, não tem muito mistério não. Com o nosso receptor conectado no Arduino e a nossa biblioteca instalada a primeira coisa que a gente vai fazer é construir um pequeno código para a gente conseguir identificar cada uma das teclas. Porque a gente precisa descobrir qual é o valor de cada uma dessas teclas. Então eu construí um código bem simplesão fazendo com que toda vez que a gente clica em uma das teclas ali eu consiga visualizar no serial monitor qual que é a tecla que foi clicada. Assim é só eu anotar esse valor para quando eu for realmente fazer o sistema onde eu vou utilizar essa tecla para fazer alguma coisa acontecer. Então vamos fazer aquela leitura de código rápido só para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. A primeira coisa que eu vou fazer então é incluir a biblioteca iRemote. Depois disso eu vou criar uma variável que vai ser referente ao pino do Arduino que eu conectei os dados do meu receptor. Como eu falei para vocês, nesse caso aqui eu estou utilizando a porta digital número 2. E depois disso vem esse comando estranho aqui que eu vou ser sincera para vocês eu não sei muito bem o que ele faz. Mas eu acredito que seja uma função especial para configurar o meu controle. Eu também vou criar uma variável chamada decode results que a gente vai utilizar para conseguir capturar os valores que vão vindo do meu controle. No setup, além de dar um serial begin, o que eu vou fazer é utilizar esse comando aqui que vai fazer com que eu inicie então a minha leitura. E deixo preparado o módulo receptor para ficar recebendo aí o que pode ser que venha do meu emissor. Agora na parte do loop, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se alguma coisa está sendo enviada para o meu receptor. E a função que faz isso é receive the code e por parâmetro eu vou enviar a variável res que eu criei lá em cima. Percebam que eu coloco esse símbolo aqui do e porque eu estou colocando essa variável de uma maneira diferente nessa função. Eu estou utilizando ela como um ponteiro. Agora o que eu preciso fazer é mostrar no serial monitor exatamente qual que foi o valor que eu capturei pelo meu receptor que foi enviado lá pelo meu emissor. Então para deixar um pouquinho mais organizado eu quero mostrar então qual que é o valor hexadecimal e qual que é o valor decimal. Isso porque na minha programação eu posso usar tanto um quanto o outro para identificar qual que é o valor referente ao botão que eu cliquei. Toda vez que eu fizer um print na variável res.value o que vai acontecer é que eu vou adquirir então qual que foi o valor capturado pelo meu receptor. Eu posso escolher se esse valor vai ser mostrado de forma hexadecimal colocando vírgula e a palavra x do lado ou se eu deixar só a variável normal ele vai dar o valor decimal. No final eu utilizo um comando chamado resume e por fim eu dou um delay bem pequenininho antes de recomeçar o look. E o resultado vai ser esse aqui. Quando eu for visualizar no serial monitor o que acontece é que toda vez que eu clicar no botãozinho eu vou conseguir ver qual que é o valor hexadecimal e qual que é o valor decimal correspondente ao botão que eu acabei de clicar. Eu vou anotar qual que é o valor decimal do botão número 2 e do botão número 3 que foram os escolhidos para eu fazer esse pequeno projetinho aqui. E agora o que eu vou fazer é utilizar esse trambolhão que a gente já utilizou em vários projetos aqui no canal para fazer uma pequena adaptação dele fazer ele se mover, fazer o servo motor se mexer toda vez que eu clico no botão 2 ou no botão 3. Agora fazendo uma pequena adaptação a esse mesmo código que eu criei aqui com vocês a gente pode então inserir os comandos do servo motor. Eu não vou entrar em detalhes como que utiliza o servo motor nesse projeto aqui porque a gente já tem aqui um vídeo no canal mostrando como que se utiliza o servo motor no Arduino. Então com esse novo código a parte do setup e a parte das bibliotecas e criações de variáveis ela fica exatamente igual. A única coisa que a gente vai fazer é incluir então a biblioteca as variáveis e o setup correspondentes ao servo motor. E lá no loop que a coisa vai mudar um pouquinho. A primeira coisa então que eu vou fazer, que vocês já sabem é verificar se algum comando foi enviado para o meu receptor. Se alguma coisa foi enviada então eu vou fazer uma verificação vou utilizar um if para verificar se esse valor é correspondente ao número 2. E se isso for verdade o que eu vou fazer é utilizar aquele comandinho lá do servo motor para fazer com que ele se mexa de 0 até 180 graus. Agora, se o valor capturado pelo meu receptor foi o número 3 correspondente ao valor do número 3 então eu vou andar de 180 até 0 graus com o meu servo motor. No finalzinho eu coloco aquele mesmo comandinho do resume e o pequeno delay antes da gente começar novamente o nosso código. Percebam que não é muito difícil utilizar um controlezinho. A única coisa que é mais chatinha é tu fazer aquele código anterior para conseguir identificar quais são as teclinhas. Com isso pronto, tu pode adaptar esse código para fazer qualquer coisa porque a programação acaba sempre ficando igual. A primeira coisa é sempre identificar se alguma coisa foi enviada para o receptor e depois é só identificar se a tecla que foi pressionada ela é a correspondente a que tu escolheu para alguma coisa acontecer ali no teu sistema. Tu vai então acionar quais são os comandos que tu quer. Esses comandos tu que vai escolher. Pode ser mover um motor, acender uma luz, fazer um carrinho andar, fechar ou abrir uma porta. Enfim, aí as possibilidades são inúmeras e tudo vai depender da tua imaginação e do projeto que tu tá querendo criar do lado daí. No finalzinho eu dou aquele comando de resume, um pequeno delay e volta tudo pro look. E daí tá pronto, tu pode utilizar essa mesma estrutura para fazer qualquer coisa utilizando esse controlezinho aqui. Agora, vai dizer que não é sofisticado demais tu utilizar um controle para fazer alguma coisa acontecer nos seus sistemas. Pode ter certeza que muito projeto maluco tá vindo por aí. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada a Fornei Eletrônicos por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal. Não esqueçam que lá no grupo do Discord a gente tem um canal onde vocês podem mandar os projetos que vocês estão construindo pra aparecer no quadro aqui no canal onde eu reajo aos projetos que vocês me mandaram. E é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!